O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Vamos falar com a Josiane Almeida de Alvarenga, você que está chegando aí agora. A Josiane trabalha na Labor Terme, ela é da parte aí da beleza, dos cosméticos, ela traz belezas para a gente. O que tem de bom e de melhor para nós todos lá na farmácia de manipulação Labor Terme. Benefícios do nano-PIR, ácido hialurônico que contém no produto. Bom, nada melhor do que ela explicar, né gente? Tudo bem contigo, Josiane? Tudo bem, Tamiris? Que bom te ver de novo. Igualmente. Eu adoro quando você vem, porque você traz sempre novidades para nós. Isso. E o pessoal de casa, eu não vou falar as mulheres, mas até os homens adoram isso. Então vamos falar dessa beleza aí. É uma novidade? Sim, Tamiris, é uma novidade que a farmácia Labor Terme, né, adquiriu para melhorar aí a qualidade de vida ainda mais dos nossos clientes, né? É nanopir de ácido hialurônico. Vamos explicar o que é um nanopir, né? Isso, vamos. O que significa, né? O nanopir, a Josi está ali falando, né? Os nanopirs, né? Como eu vim falando, o que é nanopirs? São nanopérolas que contém o ativo dentro de cada pérolazinha. Ele é com padrão nanotecnológicos, melhorando a qualidade de absorção desses ativos. Então, assim, quanto menor a molécula do produto, maior penetração ela tem na pele. Você não quer fazer uma demonstração, não? Vamos, vamos lá, vamos sim. Tá. Eu acho muito bacana ela mostrar, pegar bem de pertinho para mostrar as pérolas, gente, a delicadeza desse produto. Esse daqui, então, né, com o frasquinho, ele, esse ativo, ele necessita de uma embalagem especialmente para ele. Então, a farmácia, ela não pode colocar em uma bisnaga, em qualquer embalagem. Então, essa é específica para esse produto. Por que, Tamires? Ele é uma embalagem Arlés, então, cada vez que você aciona a válvula, Então, vamos aqui abrir, cada vez que você vai acionar essa válvula. Estoura uma pérola. A pérolazinha se abre automaticamente, tá? Que bacana. Então, o frasco já é feito para isso, né? Como que você vai passar? Você vai, então, acionar a válvula uma vez, não vai ficar apertando para sair um monte, porque um pump já basta. Nossa, isso que rende bastante, hein? Depende muito, então, a gente tem que passar uma fina camada, né? Essa pérola, quando ela estoura, você não perde ativo. Então, e o que está em volta, ele também sai. Ela estoura, sai o ácido hialurônico, né? Nanomoléculas. E ele sai também a pérolazinha. Só que conforme você vai espalhando, para você ver, eu vou espalhar, ela dá para espalhar em todo o meu braço. Na verdade, seria no rosto, né? Só estou demonstrando aqui para vocês, para ver a quantidade que você consegue espalhar no seu rosto, na sua face. Não fica oleoso, Josi. Não fica oleoso. Fica aquele aspecto sequinho. Sequinho, maravilhoso. Ah, Josi, pode correr o risco da minha pele rejeitar? Não. Por quê? Dar uma alergia? Não, porque assim, vou até explicar já então sobre o ácido hialurônico. Ele é um ativo que o nosso próprio organismo produz. Então, assim como o colágeno, o ácido hialurônico é produzido pelo nosso próprio organismo. Por isso que não rejeita. Pode usar numa pele acneica? Pode, porque ele é livre de óleo. Então, ele não contém óleo na sua formulação. Olha, então ficou perfeito. Vocês estão vendo, gente? Olha só. E assim, você consegue usar na face toda. Você não precisa acionar mais que uma vez a válvula, tá? A válvula pump. A pele acneica pode usar. A pele oleosa, a pele seca, ela se adapta a cada tipo de pele. Porque o que o pessoal pensa assim? Eu vou passar... Quem tem acne, pensa, fala isso. Eu não vou passar nada, porque isso é oleoso, vai deixar minha pele oleosa. Quanto mais oleosa, mais espinho terei. Cravos e aquele escomedor que a gente fala. Então, você não corre esse risco. Você vai passar, isso vai te ajudar muito na sua pele e não vai ficar gorduroso, como a gente fala. Sim, por que que ajuda também na pele acneica? Porque ele controla essa pele, ele controla essa hidratação. A sua pele vai... A pele acneica também precisa de hidratação. Então, ele controla, ele faz esse controle. Então, assim, é um cuidado maravilhoso que eu trouxe novidade, né? Pra estar apresentando hoje. Ótimo. Bom, ácido hialurônico tem... Já está na composição dele. Isso, é o Nanopir, é ácido hialurônico. É o ácido hialurônico. Só ácido hialurônico. Tão comentado, tão desejado por muitos. Sim, tão conhecido, né? Tão conhecido, bem difundido. Então, eu acho que é mais uma opção que vocês têm aí, né? Pra cuidar do seu rosto. Com este produto maravilhoso. Como que eu faço pra adquirir isso, Suzy? Na farmácia Laborderm, né? Nós temos ele... Você tem pronta entrega? Ele fica... Como a manipulação, ela é... Pra cada tipo de pessoa, nós não podemos deixar prontinho. Sim, sim. Mas podem estar entrando em contato com a farmácia, que fica manipulado exatamente pra você. Então, sai com o seu nome. Esse veio sem o nomezinho na embalagem por conta pra mim conseguir mostrar tudo... Sim, sim, sim. Pros nossos ouvintes, né? Mas vem com o rótulo etiquetado, personalizado pra cada paciente. Aí vem a dúvida, né? Que eu até não poderia deixar de falar. Josi, esse ácido hialurônico, nós contém ele na nossa pele, né? Lembra, ele faz com que diminua a flacidez. A flacidez, linha de expressão. Como eu disse, é um produto que o nosso organismo produz. Paramos de produzir com o tempo. Entre 25 e 30 anos, nós não produzimos mais ácido hialurônico. Aí, o que temos que fazer? Repor. Por quê, Tamires? Nós produzimos também junto... O hialurônico, ele também ajuda na produção de colágeno. Olha que bacana. Então, se para de produzir ácido hialurônico, para de produzir colágeno. Aí vem a preocupação, porque a pele fica muito flácida e sem vida. Tem que fazer-se a reposição de ácido hialurônico. E muito também... O hialurônico, nós também produzimos pra nossas cartilagens. Então, precisamos ter ele na nossa pele, na nossa cartilagem. Então, tudo o nosso organismo produz, mas com o tempo ele para. E é verdade. Então, tem o ácido hialurônico em cápsulas. E tem também pra parte estética, que são os cremes. Sim. E as nanopirs. Josi, tá. Tem ácido hialurônico que o meu dermatologista ou o meu farmacêutico indicou. Em creme, não é o nanopir. Não tem problema. Ácido hialurônico tem várias formas. O farmacêutico dermatologista, ele vai estar orientando o paciente qual o melhor pra ele. A Josi disse que o nanopir, ele é nano pequenininha, partícula pequena. Tem maior absorção. Isso. Ele vai até a última camada da derme, onde ele tem que ser absorvido. Contrapartida, o ácido hialurônico, que vai no seu cremezinho, na forma normal, ele fica na parte superior. Mas, também indicado sim, porque dependendo da pele, eu preciso de uma hidratação aqui na face, aqui superior, mais em cima. Então, ele vai manter essa pele hidratada. Então, você pode estar usando tanto o hialurônico em creme, em gel, conforme tá a sua receitinha, como o nanopir, que esse é uma novidade, né? É a última geração dele. Então, é um dos mais usados hoje. Mas, quem já faz o uso, excelente, pode continuar, que também tem resultado. Olha só que bacana, gente. Por isso que eu acho que quando a Josi vem aqui, ela só vem pra trazer novidades. Ela cuida da nossa beleza. Sim, adoro, né? A tua área, você, a tua função na Laborderme? Na farmácia, eu faço a conferência farmacêutica e orientação na parte de dermatologia, na parte do cosmético. Mas, a minha graduação é farmácia generalista. Então, eu atuo em todas as áreas da manipulação. Ah, precisou da Josi na pesagem? A Josi sabe pesar fórmula, sabe encapsular. Conferência de todos os setores. A Josi também sabe fazer. Viu? Então, eu atuo em todas as áreas. Sim, graças a Deus. Uma formação maravilhosa, de responsabilidade. Isso. E, assim, eu trabalho em manipulação. Comecei como técnica com 16 anos. Então, assim, eu tenho uma grande bagagem ali na manipulação. E é o que eu sou apaixonada. Por isso que eu gosto de pesquisar, de estar trazendo novidades e informações. Que é o que eu gosto. E é o que nós queremos. E eu adoro passar isso pra vocês, viu, pessoal? Muito bom mesmo. Vamos deixar o endereço da nossa Laborderme, a farmácia de manipulação? Isso. A farmácia Laborderme, ela fica na Avenida Paraná, 3637. E o nosso WhatsApp também, pra agilizar, né? O atendimento é 99970-0504. Podem estar mandando mensagem no WhatsApp. Podem pedir pra falar com a farmacêutica também. Somos em três, né? A Josi, que sou eu. A Vanessa e o Cristiano. Então, somos em três farmacêuticos. Pra melhor atender, pra esclarecer as dúvidas. Também não cobramos as taxas de entrega. Então, quem precisou... Olha só que bacana. É a farmácia de manipulação Laborderme. Então, é só procurar. Beijo grande pra você. Obrigadão pelas novidades. Muito bom. Bom, né? Assim a gente fica sabendo o que que tem. Porque quando você... Até os dermatologistas, né? Os dermatologistas podem indicar também para seus pacientes. Sim, sim. Os médicos, né? Pra que as pessoas também tenham a pele bonita, né? Uma derme bem tratada. Isso. E podem também pedir pro farmacêutico avaliar a pele. E tá fazendo a orientação também. Aí está. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês E concorra a milhões em prêmios Com destino a felicidade Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com Luiz Torres Lopes Júnior. Para você que está chegando agora e quer saber que assunto é, nós vamos falar do Espaço Torres. Tudo bem contigo, Luiz? Tudo ótimo. Obrigada por ter aceito o meu convite. A gente ouve falar tanto do Espaço Torres, Espaço Torres, então agora nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais. Claro, saber aqui e depois ir lá também para praticar e conhecer. Com certeza. Dentro. Mas é bem por isso que eu trouxe. Por que que eu pensei em trazer você? Porque o final de ano já está chegando, eu não sei se você tem vaga ainda no seu espaço, mas as pessoas já vão pensando, não sei se lá dá para fazer jantar ou almoço, não sei. Porque o que que acontece? Final de ano é confraternização. Isso. Muitas confraternizações das empresas. E o que que os empresários procuram? Um espaço legal, né, de confraternização, onde as pessoas podem ir e ficar bem à vontade e pode levar também as crianças, não só os adultos, né, mas se dá para levar as crianças. Bom, gente, eu não sei nada. Quem vai explicar tudo isso é o Luiz. Ô Luiz, você, por formação, você é professor de educação física. Eu estava falando que ele mantém a forma, né, e hoje você está no comando de um espaço super legal. Por que toda essa mudança? Na verdade, assim, logo que eu me formei, né, eu estava na faculdade ainda, foi quando houve a ideia de montar o Espaço Torres. A intenção era montar uma colônia de férias. Sim. Só que nós não tínhamos essa realidade na região, não é cultura, não é cultural, né. Então, foi difícil, na verdade, inserir as atividades. Então, foi um ano só para estruturar o local. Em 2006, eu inaugurei o Espaço, 2006, com algumas atividades. Não é tão antigo. Não, vai ter... É novinho ainda. É, uns aninhos. E de lá para cá, todo ano, algo novo entra, né. É claro, tem coisas, atividades que se colocam e não dá certo. Aí, tem que se retirar. Mas sempre, sempre tem novidade. Sempre inovando. Sempre inovando, né. Temos atividades no local, que no estado do Paraná, só eu que tenho, só o Espaço Torres que tem uma das atividades. Qual que é? Que é chamada de Archery Tag. O que é isso? É como se fosse uma queima, uma bola queimada. Só que você não joga bola na pessoa para queimar. Você atira flechas nela. Eita! É, então na ponta da flecha vai uma espuma, um EVA. É um jogo muito divertido, bem gostoso, em grupo. Dá para se brincar lá em 16 pessoas ao mesmo tempo. Então, é muito bacana, bem gostoso. Eu gosto sempre de novidades. Mas isso está certo, sempre inovando, criando, né. As novidades sempre são bem-vindas. Imagina, eu numa situação dessa, eu acho que eu só dou risada e sofro na brincadeira. Não, mas vai, tem que ir lá. Vamos fazer depois uma gravação lá, eu acho. Quem sabe? Tudo é possível. Bom, você falou que o Espaço Torres, ele existe desde 2006. E 6, né. Agora vamos, o que eu estava falando aí, né, na abertura. Quem pode participar? As idades que podem participar? Vamos lá. Acima de dois aninhos, já tem atividade para se realizar. Então, dá para descer a tirolesa. Dá para ser feito arvorismo, primeiro andar. O pêndulo. Todas as nossas atividades são com equipamento de segurança e sempre com monitor junto. Então, a Torres, mas a minha criança lá, meu filho, minha filha tem dois aninhos. Ela quer fazer o pêndulo, mas é muito alto o pêndulo para ela descer. Como que vai ser feito? Nós não levamos ela até o topo. Leva até onde a criança quer. Ou até onde o pai, não. Até aqui está bom. Ou vamos só colocar e só balançar na mão. Minhas filhas, elas fazem, elas não tinham nem dois aninhos quando começaram a realizar as atividades. Então, hoje, tem uma que tem quatro, que faz de tudo também. E tem uma que tem doze, que já é monitora. Ela que toma conta de alguns brinquedos já. Olha só. Desde pequenininha, já está lá trabalhando, né? E, então, assim, é tudo muito seguro. Com equipamento de segurança, cadeirinha, capacete. Então, acima de dois anos. E não tem idade para fazer. Só tem de início, praticamente. Né? É o que eu falo. Entrou na porteira, todo mundo vira criança lá dentro. Né? Então, todo mundo tem seu... Tem um pouquinho de medo? Vai numa atividade com menos adrenalina. Ah, eu quero realizar. Tive... Tem relatos lá de uma senhora que ela tem oitenta e poucos anos. É viúva e ela sempre quis descer de tirolesa. Foi lá e desceu. Né? E quer descer de paraquedas, saltar de paraquedas. Agora, ela quer evoluir para lá, né? Então, assim, não tem idade. Se você está bem com você, quer realizar uma atividade, colocar o seguro, né? Monitorado, sempre com os monitores. Vai para o Espaço Torres, que lá você vai encontrar. Ótimo. Gente, lembrando vocês que o Espaço Torres não fica em Marama. Fica em Cruzeiro Torres. Ficamos em Cruzeiro do Oeste. Bem na divisa municipal. Na verdade, assim, o Espaço... Tem um localzinho que está aí morando, tem um localzinho que está em Cruzeiro ali. Se abrir a perna, está nos dois locais ao mesmo tempo. Mas ficamos em Cruzeiro. Agora, e o horário de atendimento? É todos os dias e os horários? Claro que se tem espaço para as crianças, os pais também estão fazendo atividades. As mães que vão também para lá com seus filhos, elas também ficam... Todo mundo faz atividade. Todo mundo fica para lá. A entrada no espaço, ela é gratuita. Então, eu tenho várias famílias que vão fazer piquenique. Ai, que bom! Elas vão lá, fazem o piquenique. Só o detalhe que tem que ser a bebida consumida do local, não pode entrar com bebidas no local. E... A partir das oito da manhã, de segunda a segunda, nós não temos dias de que feche. Poxa, vê, vocês trabalham diretão. Trabalham diretão, tem que estar no piquenique, senão... Por isso que ele está em forma. Só que nós trabalhamos sempre mediante reserva. Então, você sempre tem que ligar, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, entrar em contato conosco, pelo Instagram, pelas... Entrou em contato conosco, nós agendamos o horário para vocês, aí conseguimos atender. A partir das oito, não tem horário para fechar também. Temos várias atividades que são realizadas à meia-noite, maior da manhã, duas horas. Temos trilhas noturnas. Temos atividades tantas diurnas como noturnas. Então, não tem tempo para fechar. Abril, enquanto tiver cliente, estamos atendendo. Você falou em trilha, então o espaço lá é um espaço bem amplo. Bem amplo, é. De quantos hectares, mais ou menos? Hoje nós temos... O espaço 2, nós temos 10 alqueires. 10 alqueires. 10 alqueires de espaço. Temos trilhas em uma outra propriedade. É uma chácara de um tamanho muito bom. É um tamanho bom. E temos uma trilha em uma outra propriedade nossa também, da família, que vai dar em torno aí... Só a trilha vai dar em torno dos quase 14 alqueires de mata fechada. Então, é uma trilha de impacto ambiental. Trabalhamos muito com escolas nela. Então, temos trilhas tanto diurnas como noturnas. Trilhas com lanternas e sem lanternas. Temos para todos os gostos. Tem muitos bichos? Animais peçonhentos, muito raro encontrar. Eu não posso falar assim, ah, não existe. Estamos numa mata. Mas, graças a Deus, ali é muito raro encontrar mesmo. Muito raro. Tem macaquinho? O macaquinho não tem. Nós temos coati, tatu, lagarto. O macaquinho ainda não tem. Eu sempre falo que se fosse para mim ter um animal, eu gostaria de ter o macaquinho. Mas, olha, eu acho que logo, logo aparece. Como por causa das matas. As matas estão... Tem que deixar a mata ciliar ali. Então, está unindo muito. Está aumentando muito a mata. Então, ele vai andando, vai andando. Por isso que tem muitos casos de você encontrar... O pessoal encontra onça, encontra... Por quê? Porque as matas estão aumentando. Então, acontece. Logo, logo, eu acho que pode se encontrar macaquinho ali. Se não tiver, né? Às vezes, é que a gente nunca viu. Mas, coati, tatu, lagarto. Isso aí tem bastante. Animais, bastante animais diferentes. Tucano, aquele grandão em casa tem. Solto, não é nosso. Tucano. O jacu, que é um pássaro, é uma ave que começou em extinção. Acho que o pessoal nem pode mais. O pessoal caçou muito ela. O jacu está lá em casa também. Vai, volta, vai, volta. Está começando com a casa da Lênia. Isso é bem legal também. Então, a gente preza muito esses animais, porque muitas crianças não conhecem. Exatamente. Muitas crianças não conhecem nem uma vaca, né? Nem um boi. Adultos também. Às vezes falam assim, ah, não, criança. Não, muitos adultos também não conhecem. Eu recebi, nesse final de ano passado, eu recebi muito americano. A partir de outubro que nós conseguimos trabalhar novamente. Nós recebemos muito americano. E vários não conheciam nada. Não conheciam uma bananeira. Tinha uma criança que não conhecia uma bananeira. Não sabia o que é um pé de manga. Da onde que vem o leite? Não sabiam de nada. Então, assim, eles vinham para o espaço, faziam. Mas o que eles mais gostavam, assim, até de andar no meio da galinha, no meio do chiqueiro. Olhar o que é um pé de carambola. Eles não sabiam nada disso. Só sabiam que a fruta tinha fruta. Não sabia como que vinha. Só vinha no mercado, mas não sabe de onde que vem. Isso. De que forma que é plantado. Não sabe nada. Uma bananeira, hoje, assim, para nós é uma coisa tão comum. Eles não sabiam o que era uma bananeira. Não creio. Muitas crianças falam, olha, o queijo. Da onde que vem o queijo? Da onde vem o queijo? Banata, né? O creme de leite. Sabe o que vem naquele... O milho vem na latinha? Não sabe. Então, parece... Todo o processo. As crianças têm que aprender todo o processo. Tem criança que não coloca o pé na terra. Não, eu tenho... Tem crianças que, às vezes, vão fazer trilha conosco, de escolas. Aí, pulam na água e brincam, brincam. Nossa, tem? Minha mãe vai me matar, me sujei, sujei tudo. Por quê? Porque nunca pisou na terra. Nunca pisou num rio. A criança vai ficar encardida, suja a unha. Nada disso. Gente, isso aí é vida e é saúde. Totalmente. Você sabe disso, que a terra, ter contato com a terra é muito importante. Até para desestressar, para sair daquela rotina, para a criança, para tudo, né? Tudo, tudo. Hoje, que nós estamos vivendo num mundo tão... Tudo não pode. Tudo não pode. Tudo é proibido. Tudo é proibido. Então, cada vez, você proíbe mais seu filho, mais seu chão. Por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Mais doentes, né? E, esse final de ano, graças a Deus, nós estamos com a agenda quase toda lotada. Por quê? Porque o pessoal está querendo começar a sair novamente. Muitas crianças ficaram trancadas há muito tempo. Relatos de crianças que foram um ano dentro de casa, no apartamento. Sem sair para a rua. Só na internet. É, nós tivemos... Escola, internet, cursinho. Então, nós vivemos com tudo isso lá. Então, é complicado. Então, por isso que eles estão começando a sair. Mas, consigo atender. Às vezes, quer ligar para um final de semana, para um meio de semana. Liga e a agenda. Às vezes, naquele dia eu não consigo. Às vezes, eu consigo encaixar num outro horário. Às vezes, a gente consegue mexer ali nos horários e... Atendê-los. Dá um jeitinho. Isso. Estamos com muitas igrejas agora. Várias escolas. As igrejas, no caso... Vamos falar das igrejas. Para que sentido? Qual a finalidade? Retiros. Retiros? Retiros. Porque você tem o espaço. E você tem a casa para retiros também? Temos. Nós temos um alojamento para retiro. Temos o salão. Ai, que bacana, gente. Um salão de 250 metros quadrados. Com cozinha, banheiro. E temos o setor de alojamento. Nós alojamos hoje 84 pessoas. Nossa, que bom. Então, tem colchões, tem as camas. Na verdade, não são camas, são triliches. É bem diferente. E nós montamos quatro quartos. Então, cada quarto suporta até 21 pessoas. E nós montamos setores femininos e setores... Vamos falar que geralmente são separados, né? Os homens para um lado, mulheres para o lado. Mesmo que seja marido e mulher. São separados. Mesmo quando é sempre separados. Ah, mas nada impeça, por exemplo. Nós temos lá o setor de alojamento. Não é um retiro, não é. Foi uma família. Tudo bem, pegamos um quarto e conseguimos ceder para eles. Mas as igrejas procuram bastante para retiros, né? Olha que bom. O dia da família também, eles procuram bastante a gente. Para quê? Para que passe um dia ali diferente. Em campo. Eu fico só imaginando. Ele está falando, eu já estou viajando. Eu já estou lá no Espaço Torres. Mas é muito bom. Tem que ir. Tem que vivenciar isso. Ah, mas eu vou convidar a minha família lá de Cascavel para que a gente possa fazer essa visita no Espaço Torres e aproveitar um pouquinho também, ver coisas diferentes. Principalmente, eu que tenho duas netas, né? Até ano passado, esse ano no caso, viajaram de férias e locaram uma casa longe da praia. Mas tinha isso. Tinha galinha, tinha pintinho. Nossa, mas divertiram. Se divertiram com os bichinhos. Se divertir mais que a praia. É, mas muito gostoso. Era galo cantando de manhã. Diz que acordava todo mundo cedo. É legal isso. É isso aí. As crianças, elas não têm nem noção que o galo pode começar a cantar ali por umas quatro horas da manhã. E tem uns galos que começam meio cedo, né? Tem uns que o relógio é meio errado deles. Eles tocam, cantam as duas, cantam as três, cantam as cinco. Eles não te dão sossego. Não, sempre tem alguém tocando ali. Eu aqui em casa não é galo, mas é as maritaca. Elas me acordam cinco horas da manhã. Essas gosto de começar a namorar cedinho, lá na jornada do meu quarto. É incrível. Mas é gostoso. Isso é a natureza, gente. É a natureza. Temos que agradecer. Aproveitar que aqui tem pouco, né? Verdade. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupilhinho Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade E aí 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 Seja uma Della Rosé e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma Della Rosé. Mude o mundo inteiro. Luiz, tem vaga na agenda ainda se algum empresário quiser fazer uma confraternização lá? E quantos lugares tem, no caso, para uma empresa fazer uma confraternização? Empresa que tem 20, 30, 40, 50, 100 funcionários? Não, ainda tem vaga. Tem. O que é difícil, ele pede uma data que já tem. Sim, sim, sim. Por isso que é bom entrar em contato. Isso é normal. Sim. Nós trabalhamos com agenda? Vamos, nós achamos ali, alinhamos e pegamos um horário para vocês. O nosso setor de piscina, que é o setor de churrasqueira, onde o pessoal faz a confraternização, é um setor, vamos dizer que ele é um VIP, porque eu só reservo para um grupo por vez. Certo. Então, se tiver aquela empresa, somente ela vai estar no local. Sim. Então, temos vagas ainda, ainda consegue vagas, principalmente para a confraternização de empresas. Já vem fazendo, já faz mais de mês, já que tem empresas fazendo. Já começou mais cedo esse ano. De Moarama, fora de Moarama? Moarama, Campo Morão, toda região. Nós pegamos aqui. O Espaço Torres é um espaço diferenciado. Totalmente. Por que que ele é diferenciado? O Espaço Torres é um espaço, no Paraná, pode dizer assim, é um espaço com todas as atividades que nós temos, é o único no Estado. Então, eu desconheço um local que tenha todas as atividades em um local só. Em um local só. É. Então, hoje nós temos tirolesa, pêndulo, escalada, rapel, pista de tiro, nós temos tiros de... Não é arma de fogo, é que são carabinas de pressão, pressurizadas, cedro de camping, alojamento, trilhas. Hoje nós temos mais de 20 atividades no local. Parte de arquearia. Então, temos várias atividades no local. Então, tudo isso junto, num local só, eu desconheço aqui. Ainda até teve alguns casos de pessoas que falaram que não conhecem no Paraná. Então, nós fomos ali, somos um dos únicos do Estado. O cavalo. Cavalo. Nós tínhamos cavalo. Era bem completo, né? Era. O cavalo, para vários locais, dá certo. Para os pastores, não deu. Aí nós entramos com o cavalo, passeio... É mais trabalhoso também? É. Não, não é trabalhoso. Nós tínhamos passeio de cavalo e de charrete. Tínhamos dois. Só que daí tinha crianças que não conseguiam andar, então tinha que o monitor puxar. Às vezes o pai não gostava que o monitor ficasse junto, então... Certo. Para que não tenha nenhum tipo de desavença nos dois lados, nós pegamos e retiramos os cavalos. Por isso que eu falei que tinha atividades que nós dá certo, que pega e tem atividades que não pegam. Exatamente. Você tem que ir testando. Você vai testando. Testamos quadriciclos, também não deu certo. É. Colocamos quadriciclo, não pegou, tivemos que retirar. Então, assim, são atividades que você coloca e para você ver o que dá e o que não dá. Sim, sim, sim. Até onde vale a pena você ter a atividade. As crianças podem ir para a cozinha? Fazer alguma coisa ou não? Cozinha? É. Ó, nós temos... Geralmente faz em retiro. Em retiro tem. Ou escolas também fazem. Às vezes vai fazer elas que fazem o café. Então, se quiserem fazer eventos com crianças para ir nesse setor, consigo também, dá para se atender. Tudo monitorado, tudo vai ter gente, vai ter adulto para fazer. Então, sem problema algum. Você deve ter o seguro total, né? Tem que ter. Do espaço todo. Tem que ter. É muita coisa. Eu imagino que deve ser muita coisa. E no piso não é assim, né? É grama. Que delícia. Então, tem que ter para tudo. Casamentos? Fazemos vários também. Temos casamentos. Óbvio, você é feito casamento tanto em salão. Temos um salão de 250 metros quadrados. Como eu disse, com cozinha, com banheiros. Tudo estruturado. E tem muitos casamentos que é feito em área ar livre. Então, coloque suas cadeiras só no gramado. A celebração fica toda a parte externa. Fica lindo. O pessoal está casando de manhã ou não? Ou é coisa de antigamente? Não, geralmente é mais à tarde. Ô, produção. Você faz casamento de manhã também? Aí, ó. Tem muitas mulheres que gostam do casamento de manhã. Elas usam chapéu, né? Eu acho lindíssimo. É lá. A grande maioria é a partir das 5 ali. É. É. Pegando o pôr do sol. E tem vaga para casamento ainda esse ano? Para o salão. Bem que também, quem já se programou para casar. Ah, mas tem vários que vão para casar. Eu preciso casar mês que vem. Mas não, um e dois não. Encontrei minha cara a metade e tem que ser já. É para ontem. E já vão casar. Mas tem. Tudo tem que procurar para a gente ver data. Se consegue encaixar nas datas, né? Legal que você tendo esse espaço também, empresários, por exemplo, né? Querem fazer uma reunião, alguma coisa assim, num lugar bem tranquilo, né? Tem esse espaço também. É. Trabalhamos muito com empresas na parte de treinamento empresarial. Olha aí, ó. É uma boa dica. Estamos com treinamento empresarial. Temos parceiros fortes ali também, Camorão, que vem direto para cá. Temos mês que vem com eles para cá. Então, nós temos várias empresas que vêm fazer treinamento empresarial, né? Quem fez conosco agora, por último, foi a Caminbox. Eles fizeram treinamento com a parte de gerências. E o pessoal do, acho que é administrativo, se não me engano. Então, eles fazem vários treinamentos. Então, vamos lá aqui. Vamos ver de cabeça aqui. Não vai lembrar. Não vou lembrar. Agora, você deve ter muitos funcionários. Eu trabalho muito com freelance. Tem equipe que vai trabalhar nos finais de semana. São equipes já capacitadas que vão direto para ela. Então, não é assim. Como prestador de serviço. Pessoas treinadas passam. Ah, Torres, eu gostaria de trabalhar lá com você como freelance. Aí, fazemos todo o curso para eles. Como trabalhar com altura. Como colocar equipamento. Como fazer toda a parte de monitoria. Aí, essas pessoas são chamadas. Sim. E a pessoa que contrata, que quer ir para o Espaço Torres. Como que funciona o pagamento? Dá uma entrada, depois termina? Ou quando vai para lá, já tem que estar tudo quitado? Para o começo de conversa, eu acho que até as pessoas já vão lá para conhecer o espaço. Para ver se é viável, não viável. É a melhor situação. Para lá ver se você gosta, não gosta. Para depois fazer o acerto. Né, Luiz? É, lá eu até gosto que o pessoal vai para lá para ver. Isso é certo. Quer dizer, ele fala, eu quero fazer tal e tal atividade. Mas chega e ela fala, nossa, eu acho que essa aqui vai encaixar melhor para o meu grupo. Essa aqui, o pessoal não vai querer fazer. Sim, sim, sim. Então, nós encaixamos lá. Como que é feito? Geralmente, no ato da reserva, se paga 30%, que é para segurar a data. Sim, já está certo. E na semana do evento, acerta. Até na data, até próximo do dia, ali na semana, acerta o restante. É porque, às vezes, você faz, vamos imaginar lá, valor 5 mil. Daí, a empresa tem 30 funcionários, querem todos lá se divertir. Daí, eles fazem um rateio lá, todo mundo da sua parte. E é legal, porque daí você dá lá nos últimos dias para concluir o pagamento, então. Dá tempo de fazer, né? Dá tempo de você recadar o dinheiro. E tudo vai, eu falo que isso é conversável. Porque tem empresas que não conseguem pagar, por exemplo, 30% antes, mas conseguem pagar 15 dias antes, conseguem acertar a integral. Sim. Então, vai tudo, tem que conversar. Tudo tem um jeito, né, Luiz? Tudo tem um jeitinho. Não é por causa disso que não vai fazer. Claro. Sempre damos um jeitinho. Verdade. Luiz, eu vou te deixar bem à vontade, para você deixar aquele recado para o pessoal aí. E se eu não te perguntei alguma coisa, fique à vontade e fala. Eu acho que eu perguntei. A minha curiosidade, no caso, fique à vontade. Então, pessoal, para quem não conhece o Espaço Torres, dê um pulinho lá. Temos várias atividades, então tenho certeza que uma delas vocês vão se encaixar, vão gostar. Se não gosta de altura, tem atividades na parte baixa. Eu quero uma coisa com mais emoção, quero uma coisa com mais adrenalina. Lá nós temos também, né? Então, garanto que vai ser um espaço, o Espaço Torres é um espaço que vai somar para vocês. Vocês, Tonco, posso dizer, vão sair diferentes do que chegaram. Ah, com certeza. Menos estressado. Totalmente. Lá é um local, graças a Deus, bem abençoado. Amém. Pois é, eu tenho que ir, né? Tenho que conhecer. Fiquei tão curiosa. Quando eu comecei a ver as fotos, tudo, a gente fica bem curiosa. Não, mas tem que ir. E principalmente já quem veio, né? Desse meio, assim, que eu, desde pequenininha, a gente já teve conhecimento de galinha, do pintinho, do galo, do peru, da galinha de Angola, do papagaio, do peru, essas coisas. E hoje é difícil você encontrar, né? Hoje é tão difícil de encontrar. Como é difícil você encontrar. E quando eu era pequena, nossa, eram muitos, muitos, né? Que tinham em casa. Então, tem que reviver esses momentos lá. Vamos para o Espaço Torres. É o local certo. Muito obrigada por ter vindo, que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Abraços para a tua família também. Todas as pessoas aí que já frequentaram o Espaço Torres, que gostaram, é repetir a dose. Gente, e quem não conhece, vão. Vale a pena. Entre lá. Ah, fala nisso. Você tem um e-mail para as pessoas entrarem lá e verem tudo direitinho. Telefone. O telefone é 984242233. Que é o telefone, que é o WhatsApp também. Temos o Instagram, que é Torres Underdine Lazer. Facebook, Espaço Torres. E o site é torreslazeriaventura.com.br. Ele lembra. Lá tem todas as informações para vocês. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Sucesso. A todos nós. Sucesso com o Espaço Torres. Já é um sucesso. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde o din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino a felicidade. A felicidade é poupar no Cicrede. Poupança premiada Cicrede. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios. Com destino a felicidade. Olá, meus queridos. Tudo bem? Eu e a Jéssica já estamos na cozinha porque hoje a Jéssica vai fazer empada no programa. Ela vai fazer uma empada grandinha. Mas que é a mesma massa destas pequenas. Tem duas separadas aqui que ela já vai explicar. Mas a nossa culinária hoje é empada. Fiquem bem atentos e não percam nada. Essas empadas que nós vamos fazer hoje. Sim, são essas daqui. É essa mesma massa que a gente usa. Mas a gente fez ela num... Numa forma maior. Num mini empadão, digamos. Sim, então será feito numa forma maior. Sim. Aqui a gente tem vários sabores. Essas daqui são as salgadas. E essas daqui são as doces. Gente, essas aqui são as doces. Essa aqui é o que que tá brilhando? É leite condensado, né? Leite condensado. Jesus. Ele fica parecendo um leite condensado cozido que fica um doce de leite. Exatamente, parece mesmo. Então, pessoal, fiquem ligadinhos porque a nossa receita, a nossa culinária no dia de hoje está começando. E com a Jéssica. Então, pode começar. Vamos começar fazendo a nossa empadinha porque aqui o tempo é curto e nós temos que fazer a empadinha. Bom, nós vamos começar por onde? A gente vai começar pela farinha. Primeiro. Aqui a gente tem dois copos americanos de farinha. Eu falo que é aquele copinho de pingado. Copinho de bar, né? É aquele de bar mesmo que você chega e pega um pingadinho. Então, dois copos. Eu já vou falando pra vocês. Aqui, então, tem dois copos americanos de farinha de trigo. E agora? Agora a gente vai pra margarina. Quatro colheres de margarina bem cheia e gelada. Tem que estar lembrando que tem que estar bem gelada a margarina. Pra dar o ponto? Pra massa não ficar muito mole. É. Porque se ela fica muito mole, se não está gelada, a massa não vai dar o ponto que ela precisa. Olha o segredinho, gente. Por isso que muita gente não acerta a empadinha. O segredo está aí. E agora a gente vai mexer. A gente não vai deixar ainda a massa já homogênea. A gente vai deixar tipo uma farofinha. Sim. A gente só vai incorporando ela, apertando assim. Como você fosse fazer aquela farofinha pra pôr na cuca. Isso mesmo. Eu sou, gente. Eu amo uma cuca. Você sabe fazer cuca? Sei. Ai. Então, vamos convocar a Jéssica pra ver no programa fazer cuca. Eu gosto de cuca. Eu fui criada com a cuca, pão de milho. E como o velho italiano, né? A gente foi acostumado bem na regra mesmo. Aí agora a gente vai colocar o ovo. Uhum. Um ovo só. Um ovo só. E agora eu mexer tudo isso. Pra tamanho da receita vai pouco ovo, né? Vai. O ovo é mais pra ajudar na liga, né? Da massa. Verdade. Então, quer dizer que essa foi a empadinha que um dia você viu a receita. Só que assim, né, gente? Eu posso ver a Jéssica fazendo essa receita de empadinha e depois eu fazer ela. E de não dar certo. Porque é o jeito, é a mão, é o amor, é a dedicação. É... Isso tudo conta, né? Conta. Tudo conta. Eu já vi gente fazendo a mesma receita e não dando certo. Viu? É que nem meus biscoitinhos sem glúteos e lactose. Muita gente fala assim, ah, o meu ficou farelento, o meu não ficou crocante, o meu ficou fofo. Então, tem tudo isso. É os segredinhos. É a mão. Olha que massa bonita que fica, gente. Parece manteiga, né? E fica bem cheiroso. O trigo com a manteiga, né? Dá pra fazer com a manteiga ou só com margarina? Dá, mas com a margarina ela fica mais gostosa. Fica mais gostosa uma que também... com sal, né? Sim, com sal. Que daí você não precisa colocar. Ótimo. Essa quantidade depende da quantidade, o tamanho do ovo. Às vezes ele vem mais, entendeu? Sim. Então, aí ele precisa de mais farinha. Acredito que vai dar aí mais um copo ou meio copo de farinha. Dependendo da consistência da hora que chegar no pontar da massa. E de preferência o ovo tem que estar em temperatura ambiente ou não? Não, pode estar gelado também, não tem problema. Ajuda quando ela tá mais geladinho? Não. Não, não interfere. A massa ela tem que estar no ponto de abrir ela ou não? Sim, aham. Pode colocar o restante da farinha. Porque dá pra abrir a massa ou colocar... Ou em moldando ela. Um pouquinho, em moldando na forminha. Isso, aham. Em moldando na forminha. Porque você faz, é do mesmo jeitinho na forma grande. Sim. Nós vamos fazer nesta forma. E vai até sobrar a massa, na verdade, pra essa forma. A gente faz as pequenininhas. O ponto da massa é esse aqui, ó. Quando você passa o dedo e a massa tá ficando, ó. Tá vendo que ela tem... Ela fica errugadinha. Aham. Se eu colocar ela pra gelar 30 minutos... Fica melhor ainda pra você moldar ela na sua forma. E também dá aquele jeitinho de pôr a massa na bancada e você espichar ela ou não? Ou na forma você vai modelar? Ó, na bancada ela ainda vai grudar um pouco. Geralmente eu costumo usar um saquinho desses de mercado mesmo. Sim, sim. E você abre ele no meio, coloca a massa e abre ele. Fica bem mais fácil de você manusear. Fica. E daí ele não gruda nem na mão, às vezes, porque acaba grudando um pouquinho. Porque como ela é uma massa que vai bastante margarina, né? Então fica bem mais fácil de você manusear. Utilidade do saquinho que você pega as frutas no mercado. Sim. Viu? Não rasga tudo que eu cheguei em casa. Abre ele em casa. Abre só as laterais. Lá no mercado você já capricha na amarração. Pra você poder chegar em casa e reutilizar ele. Não precisa comprar o saquinho depois. Então agora? Agora a gente pode moldar na forma. Forma. Ela não está deixando muito grossa a massa. É tipo assim, cobrir o fundo. É, só cobrir o fundo. Cobrir bem o fundo. E nas laterais também vai ser a mesma coisa. Nada muito grosso. Porque a hora que você coloca pra assar, essa massa, ela dá uma... Ela cresce um pouquinho. Ela cresce? Mas não vai fermentar? Mas ela cresce um pouquinho. Ela não cresce, ela incha um pouquinho. Ela incha. Falando em fermento, né? Quando a gente fala do browner, por exemplo. O browner, como diz uma amiga minha, é uma nega maluca que esqueceram de pôr fermento, né? Aham. Então por isso que aconteceu e hoje o browner faz tanto sucesso. Ó, só cobrir aqui agora e agora eu vou fazer nas laterais da mesma maneira. Quanto tempo de forno, mais ou menos? Pra assar uma assim? Olha, vai uns 30 minutos, mais ou menos. Essa massa em si, ela assa muito rápido. Ela assa muito rápido. O recheio já tá pronto. O recheio está pronto. Então, depois que você pincela a gema do ovo em cima, que é o que deixa douradinho, a hora que ele tiver... Vira assim pra aqueles... Isso. Que daí assim eles podem estar bem ficando. A hora que tiver... A hora que em cima já estiver bem douradinho, já tá... Já pode... Já tá pronto. Já pode desligar o forno. Bacana. A tua forma também é muito gracinha. O tamanho que eu vendo é desse e também do maior. Tem uma forma maior do que essa. É que tem o joguinho da forma, né? Tem a forminha dele, tá pequenininha e vai até a grande. Mas que bacana. Viu só, gente? Se você precisar de encomenda, eu vou mostrar pra vocês já já a grande novidade dela. Então, agora vai o recheio. Isso. Agora a gente vai colocar o recheio, que a gente tá usando um frango cremoso. Ele é bem temperadinho. Ali vai açafrão. Vai, vai açafrão. Gente, açafrão é tudo de boa saúde. Vai colorar o caseiro. Hum! Viu? Pensa em tudo. Creme de leite, massa de tomate. Bastante coisa gostosa. Nossa, o recheio é bem grossinho, hein, gente? Bom, agora já colocamos o frango. Agora aqui já foi o frango, né? Aqui já foi a massa, que é a base da empadinha. E agora o frango. Coloca. E agora a gente vai usar o requeijão cremoso. Isso aí vai uns dois copos, quase. Um copo e meio. Mais ou menos. Vai dar... Pra esse tamanho aqui, acredito que meio copo de requeijão... Dá. Seja o suficiente. E aí agora a gente preenche aqui por cima. Vamos precisar da cuidado aqui. Vou ajudar. Isso. Bom, ó o saquinho de mercado aqui, gente. Eu tinha um. Então... Rasgou no meio. Ela rasgou no meio. Agora o que que sai fazendo? Agora a gente vai colocar a massa aqui. A gente já dá uma... Ó os truquezinhos. Apertadinha aqui, mais um pouco. Agora a gente fecha aqui em cima. Não é pra rasgar o saco. Ficar com o saco rasgado. As duas partes você vai utilizar. Sim, você vai utilizar. Você pode tanto ir empurrando assim, ó. Com a mão, que ela vai abrindo. Ou também usar aqui o rolo. E aí você abre, ela não vai grudar. Ai, que bacana, gente. Olha o segredinho. Segredo de chefs. Opa, deixa eu segurar aqui. É que ficou sem saco aqui. Não, mas não tem problema. Eu acho que já deu. Aí agora... Que massa, amorinha. A gente só tira aqui. E já vamos colocar. Só virar em cima da forma. E arrumar os cantinhos agora. Ó. Bem mais fácil de mexer, de manusear a massa. Mesmo se ela quebrou, você ajeita com a mão. E agora você vai ajeitando a mão. E agora é só você ir fechando. E você vai apertando junto com a massa que você colocou aqui na... Aqui na forma, tá? É bom que daí não vaza o requeijão, nem recheio, nada. Fica tudo escondidinho. Ele não vaza, mas na hora de você desenformar ele, ele não... A parte do lado, ela não solta da parte de cima também. Ah, entendi. Fica mais fácil. Aqui vai pincelar uma gema. E agora aqui vai pincelar um ovo. Yes! Bom, e agora? A massa colocadinha. Já estamos aqui com uma gema. Você falou que pode até colocar. Pode ser o ovo inteiro, bate o ovo. Como você quiser. Mas eu gosto assim da gema. Eu acho que fica bem... E aí agora é só pincelar por cima. Olha que bacana que fica. Mas se você quiser deixar a clara pra transcorrer tudo bem aí, deslizar bem... Deixa ele... Bate ele bastante, que daí ele não fica tão difícil de... Não fica também bem separado. Ele mistura bem. Você pode bater ele bem certinho, que ele... Nós fizemos aqui uma grandinha pra vocês, né? Tudo direitinho. Mas nós vamos mostrar pra vocês as pequenas, que é tudo igual esta aqui. Vamos levar para o forno já ou não? Agora a gente vai fazer um... Ela vai fazer o detalhe. Um detalhe aqui em cima. De leve. É, uma faca bem de leve, só passando a pontinha mesmo. Não precisa furar, que você só vai passar em cima da... Olha aqui, gente. Aqui está então a nossa empada. Que não é empadinha, é empada. Nós vamos mostrar pra vocês as empadinhas que ela faz também, tá? Agora, forno 30 minutos, 40 minutos. É, uns 30, 35 minutos. A hora que aqui em cima estiver bem douradinho, você já pode tirar do forno. Se é o meu, eu já deixo dar uma queimada, porque eu gosto. Então, agora é forno. Então, a nossa culinária está concluída. Mas eu quero mostrar pra vocês esta maravilha aqui. Isso aqui é o nosso panetone? Panetone de empada. Gente, vocês acreditam nisso que ela faz panetone de empada? Bom, eu vou fazer o seguinte. Por favor, vamos cortar esse panetone pra mostrar pro pessoal de casa como que é dentro. Que recheio você usou? Esse é de carne louca. Essa é a tal da carne louca, gente. Ai, já estragamos. Ih, está quentinho, viu? Tem bastante recheio. Nossa, que cheirinho gostoso, gente. Gente, não, eu vou já ter que puxar um pouquinho desse recheio aqui. Ela é de a carne louca com catapiri. Muito, mas muito bom. Por isso que é esse sucesso. As pessoas podem encomendar, então, ele já pro Natal. Olha só. Eu quero mostrar pra vocês a embalagem. Veio aqui. Olha a embalagem do nosso panetone de empada. Gente, é inacreditável. Como diz um amigo meu, eu morro e não vejo tudo. Então, aqui está. Mesma coisa que ela faz com ovo de Páscoa. Sim, o ovo de Páscoa também. Só que é de empada também. E salgado. Essa carne louca, gente, olha. Muito, mas muito gostosa. Bem saborosa. Muito bem feito. Olha só. Ela utiliza o papel, a embalagem do panetone mesmo. Espetacular. Muito gostoso. Lindo. Ó, ela só fala assim, eu não sei qual que eu vou comer. E ela vai fazer um esforço. Gente, ela diz que adora tudo que faz. Se ela gosta tudo que faz, é porque dá muito certo. Eu tenho que experimentar. Como eu já experimentei o panetone da carne louca, gente, que é bom demais. Agora é provar o doce, né? Claro, depois de salgado, hein? O doce. Hum. 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 Muito bom. Delícia demais, demais, demais. Hum. O batom já... Já. Hum. É... Aqui vai leite condensado. E goiabada. E goiabada? Goiabada, gente. Como é que tu faz? Tu desmancha ela? Só coloco... Em banho-maria? Ou você só coloca um pedacinho de goiabada? Eu já compro ela de bisnaga já. Porque ela já vem líquida. Também? Aham. Essa parte eu também não conhecia, gente. E aí só coloca o leite condensado direto da caixinha mesmo e um pouco dentro. A massa é indescritível. É uma massa saborosa, gostosa, tudo no ponto. Parabéns, viu, Chess? Muito obrigada. Cláudia, você tem razão mesmo, viu? Tá coberta de razão. Tudo que ela faz, o que ela faz... Eu não vou experimentar tudo que ela... São sabores diferentes. Sim. Eu não vou experimentar porque eu não vou aguentar. Mas este aqui, tenho certeza, é só minha equipe experimentar isso aqui que não vai sobrar nada. Eu vou parar pra contar a história. Muito obrigada. Obrigada a você. Que Jesus te abençoe. Você também. Eu também amei. Adorei, 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 adorei. Você é demais, gente. Gente, olha, o que essa guria faz aqui de empadinha, tudo que ela faz, se o pessoal fala que é gostoso, põe gostoso nisso. Até uma próxima. Até. Obrigada, viu? Eu espero que ela venha pra fazer uma batata especial aqui também, viu? Como é que é o nome da batata? Batata recheada. A batata recheada. Com farofa de bacon. Farofa de bacon. Eu tô perdida. Mas, gente, é isso que nós queremos, é trazer novidades pra vocês. Sim. Até. Até. Eu fico por aqui com a nossa culinária de hoje. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais assuntos importantes como este. Lembrando vocês que este assunto, ó, na TV passa as 20 horas e 30 minutos, no Facebook 20 horas e 30 minutos, mas lá no YouTube, no meu canal, as 20 horas e 30 minutos. E essa matéria ficará lá no YouTube para todos verem. Fica para o mundo, né? Para todas as pessoas que já conhecem um pouquinho, que já usou, né? Usou a onoterapia. Então, fiquem à vontade, porque não vai ter... Tem vários canais que vocês podem estar acompanhando. Que Jesus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.